Você pode ver aqui, aparenta está queimado, aparenta está queimado a vegetação, mas não houve fogo algum, é mesmo o frio que faz com que a planta se comporte desta maneira, realmente está muito frio aqui, as minhas mãos já estão congelando, vou filmar mais um pouco aqui, mas realmente não é uma tarefa fácil, realmente você pode ver que é muito bonito andar nessa paisagem colorida, início de inverno, finalzinho de ano, estamos no meados de dezembro já, então daqui a pouco, acho que mais ou menos 10, 11 dias, começa o inverno oficialmente, e já estamos aqui, a sensação de clima polar, há pouco tempo veio uma onda mesmo de frio, uma onda de frio aqui na Europa, uma onda de massa, uma massa polar, que veio do polo norte, logicamente, uma onda de ar polar veio também muito frio, a temperatura está indicando aqui na previsão, para domingo agora, para este domingo, de manhã, de manhã, menos 6 graus, uma temperatura, como disse, muito incomum, para esta época do ano, aqui há muito tempo não fazia frio, desse jeito aqui, e nós temos, nós temos, nos preparar para esse frio, o pessoal aqui geralmente tem essas matinhas particulares, que tiram a lenha, e muitas casas que ainda não são só aquecidas a lenha, e o proprietário tem direito, né, de cortar, para manutenção, alguns, né, esse caminho aqui eu faço muitas vezes, né, o caminho aqui, que eu pego para dar uma corridinha, uma caminhadinha no dia, geralmente eu caminho aqui 10 a 12 quilômetros por dia, então pessoal, como eu estava dizendo, tenho o direito de tirar um pouco da vegetação, que vai se renovando, vai, vai, vai caindo, então, para aquecer os seus, os seus, as suas casas, né, aqui você pode ver um grande batimento, né, um grande, é, conjunto de casas, de apartamentos, né, com certeza que há, 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 embaixo, há estacionamento, um grande, enorme mesmo, aqui um pouco de neve em cima da, da casa, é, 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 aqui são os andares, e, a forma moradora local, né, se você quiser falar, falar francês, com o seu cachorrinho ali, é, com o seu cachorrinho, aqui no cantão de Genebra, né, você pode ver aqui também, é muito grande esse, esse batimento, né, muito grande mesmo, tem muitas casas, aqui no cantão de Genebra, se fala francês, é uma na região, aqui, estamos na região, francófila, e, 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 e a Suíça tem essa, essa, essa particularidade, porque são, quatro línguas oficiais, né, quatro línguas oficiais, né, quatro línguas oficiais, é, uma, meu garotinho, nossa bola, para só o avião passar aqui, então, são, como eu estava dizendo, são quatro línguas oficiais, o francês, que essa aqui é a parte de Genebra, mas, é, o alemão, que é a grande parte do país, o italiano, que é lá perto da Itália, e o romance, que são algumas pessoas, acho que 70 mil pessoas que falam, apenas, a, ou do alemão, se não me engano, mas, a grande maioria é alemão, francês, italiano, esse ônibus vai para aversoar, e, ali, nós temos a fronteira com a França, mais a, mais à frente, né, aqui, na construção, eles levam muito a sério, a questão de segurança, né, não é, não é barato aqui, eles sempre colocam, é, esses grandes equipamentos, e, e, aqui, realmente, é muito caro para construir, as casas aqui, geralmente, custam, 800 mil, 1 milhão, né, não é, não é muito, não é barato, as casas aqui, para a população comum, comprar uma casa, tem que, ir pagando, aí, 1 milhão, 800 mil, né, a Suíça é cortada, ali, por vários, vários, linhas de trem, né, nós, vamos acompanhar a vinda de um, aqui, esse trem, aí, é, regional, é um país inteiramente cortado por linhas férreas, né, que agiliza o seu, o seu transporte, nós temos aqui, três, um exemplo aqui, três linhas, que se cruzam, você pode, tem, você pode, por exemplo, pegar, uma via de trânsito rápido, e tem, as, locais, né, por exemplo, quando eu morava em Lozani, é, que é uma cidade de próximo aqui, a cada dez minutos, havia um trem que partia para Genebra, né, em Lozani, já fica no cantão de voo, é o cantão vizinho aqui, a Genebra, é, que é um, uma obra, assim, construída, né, então, por exemplo, tinha um, um trem que vinha de Sangalo, por exemplo, ele parava apenas nas grandes cidades, a Sangalo, Bern, Zurich, a Lozani e Genebra, então, ele ia direto, a duração do percurso durava meia hora, né, era o mais rápido, então, para quem tinha um pouco, para se planejar certinho, conseguiria pegar, esse é mais rápido, aqui temos o, um centro comercial muito comum aqui, com várias lojas, é, supermercados e tudo mais, então, quando eu morava lá, eu pegava muito esse de meia hora, que era o mais rápido, e, aqui as pessoas param, quando, quando você pode, na faixa de pedestre, tá vendo, né, então, é, aqui o pessoal bem educado, né, aí tem um, tem um geralmente que para em, nas grandes cidades entre Genebra e Lozani, que é Morgis e, e Nyon, né, as maiores cidades, que dura 40 minutos esse transporte aí, essa, essa, essa viagem, e tem um que para em vários lugares, que para em umas pequenas cidades, como, Versoá, é, também Nyon, Copé, e assim por diante, ele dura o percurso de, de 50 minutos, então, você planejando a cada 10 minutos, tem um diferente que você pode planejar essa viagem, e, e, chegar de forma mais rápida, né, a não ser que você queira parar no caminho e poder, e poder voltar outra vez, a gente vai aqui para um lugar, que é privado, né, privado, mas eles abrem aqui, para as pessoas visitarem esse lugar, que é o acesso ao lago, ao lago de, ao lago Lehmann, né, ao lago Lehmann, aqui nós temos um rio, que vai, né, já encontrar, com um lago, né, um afluente do lago Lehmann, o lago Lehmann, que é formado pelo, pelo rio Rony, ele, na região ali de Montreux, ele, 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 ele torna o lago Lehmann, e desemborca aqui em Genebra, né, em Genebra, que é a foz do lago Lehmann, e continua o percurso do rio, do rio, é, Rony, né, então, vamos encontrar a beira do lago ali, um pouco mais à frente, Eu, 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 filmo aqui com todo o cuidado, para que as pessoas não apareçam, porque realmente eles não gostam de, de serem filmados, né, É uma questão de direito, eles legalmente não, não, não permitem, não, podem não permitir ser filmados, e não quero problemas com ninguém, né, porque é o direito deles não aparecerem, então, sempre tomo cuidado, não mostra o rosto da pessoa, quando, quando faço as filmagens, né, as cachorrinhas brincando ali, né, estão com menos frio do que eu, os cachorrinhos, o de hoje está muito belo, muito belo mesmo, né, você pode ver que há muito vento, ou seja, a temperatura já, acredito, já esteja menos de, 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 menos, menos um, ou menos dois, ou menos três, talvez, eu penso, a previsão é que chegasse a menos três há pouco tempo, realmente estou muito com frio agora, muito frio mesmo, né, então, chegamos aqui ao Lago Leman, não sei se você me escuta bem aí, está muito ventando, e agora, e, realmente é um lugar, um lugar muito bonito aqui, né, ali, mais ao fundo, temos a cidade de Genebra, e o lago, ele vai seguindo, ali, ele dá a volta, e Luzani, montrou, ficam pra lá, meio que faz um L, o lago, nós vamos aqui, então, nós vamos entrar aqui agora, ah, no, ao lado, do Lago Leman, aqui em Persuá, vamos ver um pouco desse vento frio, que está fazendo, nossa, meu amor, está congelando outra vez, você pode ver que é muito, muito, muito bonito aqui, tudo muito bonito, né, e, realmente é de tirar o fôlego mesmo, a paisagem, é de tirar o fôlego, olha, as árvores, um pouco diferentes aqui, aqui, o cais, onde o barco, de ver sua ancora, você pode fazer um passeio de barco aqui, há muitos turistas que vão aqui, pra isso mesmo, vêm aqui, é, em Persuá, as embarcações pousam aqui, e, os turistas podem navegar tranquilamente, realmente é um lugar muito bonito, está muito frio, um dia só, mas muito, muito frio, menos 3 graus, e, toda a costa aqui, do Lago, aí, em Persuá, você consegue ver, aqui é a cidade de Persuá, mas, ali, o Lago Leman segue, pra Lausanne, Montreux, ali, Genebra, mais ao fundo, não sei se vocês conseguem ver aí, por causa do sol, não é, mas, é, o dia hoje, como está ventando muito, as águas que são cristalinas aí, pelo degelo, é o lago formado, pelo degelo das águas, né, um lago glacial, de língua glacial, né, e, está turro à água, devido à movimentação, é, causada pelo vento, né, então, realmente, aqui é muito, muito, muito belo, olha, você pode ver aí, a, a água, então, temos aqui, ainda em Vessuá, aqui as ruas são bem organizadinhas, consegue ver? bem limpas, e, o pessoal cuida com todo o zelo do mundo, né, cuida com todo o zelo, ou do cuidado, é uma paisagem aconchigante, e bela, né, é uma paisagem bem, bem agradável, bem agradável de se ver, né, são belas imagens, é um país, é, bastante, agradável, para se fazer os passeios, né, para se conhecer, é um país bem familiar, você pode encontrar muitos lugares bacanas, para ir, com toda a família mesmo, para viver, é um lugar muito, muito agradável para viver, né, a, 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 boas fotografias, né, aqui, boas fotografias, a, uma, imagem muito bela mesmo, aqui, aqui da cidade, você pode ver o pessoal aí, que, falou, que pratica esportes, né, consegue ver lá, o pessoal saindo com a sua prancha, o pessoal que se arrisca nesse frio, geralmente usa alguma proteção, alguma proteção ali, para contra, olha o pé de banana, é um pé de banana incomum aqui, o pessoal usa proteção, para, praticar algum esporte aqui, porque realmente, entrar nessa água, com esse frio, não dá, não dá, não dá, não dá, uma tarefa aí, que, não, é quase impossível, é, dura pouco tempo, senão a pessoa já está, passando mal, e ele vai, ele vai, vai para frente, ele vai seguir aí, o seu esporte, né, vai, ele vai riscar, ele está com a proteção, devido ali, devido ao frio, é com a proteção, que, que, que pede, né, e ele vai, sair, né, o pessoal vem, todo encapuzado, todo emborrachado, para poder, seguir, seguir, o seu esporte, né, e é isso aí, vamos acompanhar um pouco, ali, do, do, vai, tentar, alçar, voo, né, durante, esse dia, vento, com muita ventania, muita ventania mesmo, né, muita ventania, e, E muito frio, igualmente muito frio, né, o pessoal deixa o barco aqui, geralmente não é caro deixar um barco desse, um barquinho desse não é caro, mas o pessoal que trabalha e vive aqui não é muito caro, mas não é pra todos também não, né, então aqui nós temos uma enfiadrazinha, onde as pessoas podem praticar essas esportes, não sei se vocês estão conseguindo ver aí, já chegamos um colega dele que é mais velhidoso, né, já conseguiu ali estar empolgado com a atividade que ele faz, né, o outro ainda está tentando meio que se equilibrar durante o inverno, não sei se vocês conseguem ver por causa do sol, né, mas é realmente que é tudo muito bonito, muito bonito mesmo, é bem agradável esse país e aproveitar o tempo, porque se deixar de sair por causa do frio, deixar de sair porque está ventando, não, as pessoas não vivem bem, parece outro país no verão e um país no inverno, realmente, porque há um desânimo em sair de casa nesse frio, mas não pode ser assim, porque senão as pessoas não saem de casa no inverno, então complica um pouco, né, então, mas de qualquer forma, de qualquer forma, algumas pessoas arriscam, né, claro que há mais gente no verão, na rua, mas mesmo assim, muitas pessoas arriscam a sair e praticar os seus esportes, né, as construções aqui são, 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 é uma cidade com uma densidade demográfica grande mesmo, devido a, a, as construções um pouco altas, né, geralmente ali, aos seus dois, três andares, e no centro, aos seus sete andares, né, sete andares da Retorna do Lago, aqui em, aqui em Vessoa, né, aqui em Vessoa, ao fundo ali, a paisagem do Jura, os montes do Jura, né, o pessoal faz um exercício ali, né, aqui em Vessoa, né, aqui a Merrim, a Merrim, que é, como se fosse a prefeitura, a prefeitura do lugar, como se diz aqui, a Merrim, de Vessoa, né, então, você pode ver também que há muitos bons carros, né, os carros aqui não são, a maioria são bem novos, ou muito, muito bem conservados, né, são, são carros novos, né.